Eu não tenho com quem conversar em espanhol. Então fica comigo até o final porque depois desse vídeo você nunca mais vai falar isso. Olá, bem-vindo ao Espanhol Dinâmico. Esse canal foi criado para ajudar você a aprender espanhol de maneira dinâmica e sencilla. Eu sou Terciane, você é professora de espanhol e uma das coisas que eu mais ouço nessa vida é Eu não tenho com quem conversar em espanhol. Vamos ser bem realistas. Para que você possa falar espanhol, articular as palavras, para que você saiba como se comunicar, não basta só ler, escrever ou escutar espanhol. Todas essas coisas são extremamente importantes, mas você precisa literalmente abrir a boca e falar. E é muito interessante que você aprenda falando com nativos. Mas a grande questão é onde encontrar essas pessoas, já que nós estamos no Brasil. Pois os seus problemas acabaram porque hoje eu trouxe quatro aplicativos para conversar com nativos. Você vai conversar a partir do seu celular com pessoas de qualquer lugar do mundo. Estás listo? Então eu estou aqui no Tandem. Já estás listo? Empecemos a falar. Quanto mais pessoas você chamar para conversar, melhor. E aí você acaba tendo que falar as mesmas coisas várias vezes, porque você está conversando com várias pessoas diferentes. E isso te ajuda muito a praticar. Olá, Victor. Que tal? Vamos supor que ele falou algo errado, que nem no caso aqui, né? Posso aqui corrigir mensagem. Vem aqui nesse lapisinho e corrijo. Eu não acho muito legal fazer isso logo de cara. Aqui embaixo onde tem esse microfone, você pode gravar um áudio. Você aperta aqui e começa a gravar o seu áudio. Blá, 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 blá. E aqui nesse botão você pode enviar essa mensagem ou cancelar. Eu posso conversar com ela por meio de vídeos, aqui nesse videozinho. Também posso conversar com ela por meio de uma chamada de áudio, sem ser vídeo. Posso bloqueá-lo. Posso reportar esse usuário ao Tannen. Então vamos supor que ele está infringindo as regras, vamos dizer assim, né? Porque esse é um aplicativo de intercâmbio de idiomas, não é um aplicativo de namoro. Então muitas pessoas não entendem isso, né? Vamos ver aqui como funciona o HelloTalk. Ok, vamos agora encontrar alguém para conversar. Então a gente vai vir aqui embaixo na opção buscar e aqui vão aparecer as pessoas. Então aqui, Olá Israel, como estás? É interessante chamar a pessoa pelo nome, porque isso mostra para ela que você se importa. Temos uma parte aqui embaixo também que é aprender. Aqui tem algumas coisas interessantes também, né? Vamos para o próximo aplicativo agora, vamos por Italk. Esse aplicativo também é bem conhecido, ele tem professores nativos também, né? E eu vou aqui em descobrir, aqui embaixo. Olha só, intercâmbios linguísticos. Meus parceiros de idiomas. Olá! Que tal? Aqui tem algumas dicas, né? De linguagem e tudo mais. E eu quero partir agora para o meu último bilíngua. E aqui eu vou aqui nessa parte azul, onde diz encontrar, né? Os meus parceiros de idiomas. E aqui já tenho alguns. Também posso escolher várias pessoas aqui para conversar, porque eu não sei quem é que vai me responder primeiro. E agora eu quero ver você aí baixando esses aplicativos e tendo aí as suas primeiras conversas em espanhol. Se você já conhecia algum desses aplicativos, deixa aqui embaixo o seu comentário, me contando qual você já usa, qual você já usou, qual é o seu favorito. Se você já tem muitos amigos aí, estrangeiros, compartilha esse vídeo com todo mundo. Já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Hasta luego! Tchau, 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 tchau.